Olá, pessoal! Na aula de hoje, eu vou demonstrar para vocês por que o foco de um espelho esférico fica exatamente na metade da distância entre o centro e o vértice desse espelho. Nós vamos também demonstrar por que isso só funciona quando o espelho é gaussiano, que tem aquela abertura pequenininha. E, por último, nós vamos ver por onde passa qualquer raio luminoso que incide sobre o espelho. Legal? Então, vamos lá. Imagine que você tem aqui o seu espelho. O espelho é essa esfera que está desenhada em 2D como circunferência. Eixo principal, centro desse espelho, aqui está o vértice. Bom, o foco vai estar por aqui. A gente vai achar esse cara já já. Vamos pegar um raio luminoso que incide lá em cima. Vamos botar aqui de azul esse raio. Então, imagine esse raio batendo aqui. Como é que você sabe por onde o raio que bate aqui vai refletir? A gente só conhece uma única lei de reflexão, que afirma o seguinte. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então, se eu tenho aqui o ângulo de incidência, está vendo esse ângulozinho daqui? O ângulo de reflexão tem que ser igual. Então, ele vai estar por aqui, o raio luminoso. Olha que interessante. Eu desenhei um raio em que a reflexão dele, o raio paralela ao eixo principal, e a reflexão dele não passa pelo foco, pelo contrário, ela passa pelo vértice. Esse ângulo, por acaso, tem uma abertura de 60 graus. Como é que eu sei isso? Está vendo? Esse pedaço aqui é o R. Esse pedaço aqui também é o R. Então, esse ângulo daqui de cima é igual a esse ângulo aqui de baixo. Só que esses ângulos são iguais pelo princípio de reflexão, então, ele também tem que ser igual a esse daqui, porque eles são alternos internos. Ou seja, você tem um triângulo com os três ângulos iguais, então, esse ângulo tem que ser 60 graus. Só que viu que 60 graus não é um ângulo pequenininho. E aí, esse ângulo não pequenininho, realmente, o raio refletido não vai passar pelo foco. Somente as leis de reflexão são capazes de dizer por onde esse raio luminoso vai passar. Tudo bem? Vou apagar essas informações aqui para não poluir a nossa figura. Agora, vamos pegar um outro raio luminoso que vem um pouco mais embaixo. Ele bateu um pouquinho mais embaixo, né? Então, ele vai ter uma outra normal, que é essa daqui, por exemplo. E o raio refletido tem que ser de maneira que o ângulo de incidência seja igual ao ângulo de reflexão. Então, tem esse ângulo daqui, a gente traz só esse ângulo. Percebeu que o raio está entre agora o foco e o vértice, né? Beleza. Agora, vamos pegar um raio ainda mais embaixo. De novo, ele vai ter um ângulo de incidência. Vamos traçar a normal aqui para encontrar esse ângulo de incidência. E aí, o que nós sabemos é que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Então, o raio vai sair por aqui, mais ou menos. Percebeu que o raio luminoso está cada vez mais se aproximando do foco? Quando nós chegarmos muito para baixo, daqui a pouco a gente define o que é esse muito, com certeza, o raio que for refletido, ele vai passar, ou vai tender a passar pelo foco. Então, está vendo o raio aqui refletido? Está vendo que esses dois ângulos são iguais ainda. E aí, vamos pegar um outro raio mais embaixo, só para ter certeza? Então, eu peguei um raio ainda mais embaixo. Vamos traçar a normal. E agora, vamos traçar o raio refletido. A partir de um determinado momento, todos esses raios daqui de baixo, eles convergem no mesmo ponto, que é exatamente o foco. Mas isso só acontece quando o ângulo de abertura do espelho, esse aqui, vamos chamar de alfa, ele é pequenininho. Pequenininho, para a gente, significa menor que 10 graus. E eu vou explicar por que tem essa aproximação menor que 10 graus. Então, imagina aqui o espelho. Eu vou desenhar só a parte de cima dele, e aí ele é côncavo. Aqui está o vértice, aqui está o centro dele. Se nós pegarmos um raio que passa muito perto do eixo principal, o pedaço da circunferência é aproximadamente reto. É como se eu pegasse aqui em cima, na circunferência, um pedacinho bem pequenininho da circunferência. Está vendo? Mesmo que eu dei um zoom muito grande nesse pedacinho, ele é aproximadamente uma reta, está vendo? Então, a gente vai usar essa aproximação aqui. Vamos traçar agora a normal. Lembrando mais uma vez que a normal, ela passa na circunferência, ela passa pelo centro da circunferência. E o que nós sabemos é que o ângulo de incidência tem que ser igual ao ângulo de reflexão. Vamos marcar arbitrariamente esse raio luminoso aqui. Tudo bem? Então, marcar os ângulos. Incidência igual à reflexão. Esse ângulo aqui de baixo também é igual, vamos chamar tudo de alfa. Alfa, aqui é alfa, porque eles são alternos internos, está vendo? Duas paralelas cortadas por uma transversal, que é a normal. Agora, observa esse ângulo da base aqui. Vê se você consegue ver que esse cara é 2α. 2α porque ele é o ângulo externo desse triângulo, C, A, F. E aí, se ele é o ângulo externo, ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes a ele. Esse pedacinho eu vou chamar de x. Esse pedaço aqui é a distância focal que a gente quer descobrir. E esse pedaço aqui é o raio da circunferência. Escreve quem é a tangente de alfa. Bom, observa a tangente de alfa no triângulo AVC. Ele é cateto oposto sobre cateto adjacente. Agora, olha para o triângulo AFV. Quem é a tangente de 2α? Bom, cateto oposto sobre cateto adjacente. E aí, quando o ângulo é pequeno, a gente pode usar uma aproximação. Quando α tende a zero, tender a zero significa ser pequeno. que é a aproximação do seno sobre a tangente. Isso é 1. Isso significa que, quando o ângulo é pequeno, nós podemos aproximar o seno para a tangente, inclusive para o próprio ângulo, se nós fizermos ele em radianos. Então, esse tangente de alfa, nós podemos, como o ângulo é pequeno, escrever como igual a alfa, e a tangente de 2α como o próprio 2α. Então, olha como é que vai ficar. x sobre f é igual a 2 vezes α. Só que olha quem é o α. x sobre r. Pode cortar o x, está vendo? Não depende da posição onde ele está batendo, desde que a gente possa usar a aproximação. Passa o f para cá multiplicando, passa o r para lá multiplicando. f igual a r sobre 2. Dificilmente alguém já fez essa demonstração aqui para vocês. E eu posso afirmar várias coisas aqui. Primeiro, o espelho côncavo nunca tem um foco. Ele só tem um foco se nós usarmos a aproximação gaussiana do ângulo menor que 10 graus, que é o que normalmente vai acontecer. Diferente do espelho parabólico. O espelho parabólico tem sempre um foco. Todo raio paralelo ao ex principal sempre converge lá. Está certo? Com isso, nós podemos falar do plano focal. Bom, e a ideia é a seguinte. Imagina que eu tenho aqui o eixo principal, tenho aqui o espelho côncavo. Por isso que a gente desenha ele reto, entendeu? Com o tracinho virado, porque aí eu já estou indicando que ele é gaussiano. Aqui está o vértice, aqui está o foco, e aqui está o centro dele. Eu quero saber qual é a trajetória desse raio luminoso aqui, aleatório, que eu estou desenhando, que incide sobre o espelho. Bom, o que você vai fazer é o seguinte, você vai achar o foco, porque você já sabe que todo raio que entra, ele vai passar pelo foco. O problema é que, como esse raio não é paralelo ao eixo principal, ele não vai passar por esse foco, mas vai existir um foco sobre o qual esse cara vai passar. E para você encontrar esse foco, você vai fazer o seguinte, olha só. Você vai traçar uma perpendicular ao eixo principal, passando pelo foco, primeira coisa. Segundo, você vai traçar um raio que é paralelo a esse que você desenhou. Então, eu quero saber a trajetória do raio azul. Eu vou desenhar aqui um amarelo paralelo ao azul. Esse amarelo é chamado de eixo secundário. Está vendo a interseção do eixo secundário com o vermelho? Esse ponto aqui, esse ponto é um foco. Só que ele não é o foco principal igual esse pontinho preto daqui. Na verdade, ele é um outro foco, mas que ele tem a mesma propriedade do anterior. Todo raio que entra paralelo a ele, com certeza vai convergir passando pelo foco. Então, nós temos aqui a trajetória de qualquer raio luminoso que passa no nosso espelho gaussiano. Você traça uma paralela a esse raio luminoso, baixa uma perpendicular passando pelo foco, essa perpendicular é chamada de plano focal. É o plano que contém todos os focos do nosso espelho. A interseção desses dois caras vai ser exatamente a posição por onde o raio luminoso vai passar. Então, é isso aí, pessoal. Nossa aula de hoje a gente fica por aqui. Hoje serviu para a gente demonstrar que realmente o espelho côncavo, assim como o convexo, ele possui um foco e nós também aprendemos a trajetória de qualquer raio luminoso que incide sobre esses espelhos gaussianos. Até a próxima!